BELIEVE, ACTIVE, SUCESSO! Aqui você pode estudar dois anos e depois você já pode ir pra uma universidade estudar mais dois anos. É como se fosse um preparatório pra você ir pra faculdade. Então, vou mostrar pra vocês aqui agora. Vou subir, vou mostrar a primeira parte aqui do campo, a parte aqui e depois vou mostrar a parte da sala de aula lá dentro. Vem comigo, JW Vlog. Essa escola aqui é como se fosse uma preparação pra você. Tem um helicóptero passando ali agora. Obrigado, viu? Essa escola aqui é como se fosse uma preparação pra você que quer começar. Acabou a high school. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Tá fechado, pô. Esse colégio aqui é como se fosse um curso preparatório. Aqui tem vários cursos técnicos, você faz dois anos aqui, você já pode sair pra trabalhar. Você estuda dois anos aqui, você pode estudar mais dois anos numa faculdade pra ficar graduado. É como se fosse um preparatório, chama-se college, né? A pessoa chama de college aqui. Quando você termina high school, você termina o ensino médio e você vem pra cá. Então, aqui geralmente você vai encontrar mais adultos, não tem crianças. E agora eu tô chegando aqui na parte do campo. Olha a estrutura que essa escola tem. O que eu quero mostrar aqui tá a parte dos gols, né? Os gols, os goleiros, que aqui tem um campo gigante. O tamanho dessa escola aqui, que é o que impressiona a estrutura que o país oferece pra quem estuda. E sabe o melhor? Você vai ver no final do vídeo que eu vou falar pra vocês quanto eu pago pra estudar nessa escola aqui. E quanto você pagaria se você quiser estudar nessa escola aqui. Também tem vagas e tem aula pra international students, estudantes de outros países. Tem várias pessoas, já conheci aqui. Essa escola aqui, 17% são coreanos. Porque pra quem já sabe, quem acompanha meu vídeo no canal, sabe que eu moro aqui em Coreia. Então, 17% das pessoas que estudam nessa escola aqui são coreanos. Aí tem indiano, tem brasileiro, como eu. Tem hispano, né? Que são México, Guatemala, os outros países aí. E tem muito ucraniano, russo. Não tem bastante, tem de todo tipo de jeito. E também americano, of course, né? Olha aqui. Esse campo, o tamanho que é. Essa é a estrutura da escola. Pra você ver, começa pelo campo. E ela é gigante. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar essa escola em apenas 10 minutos de vídeo. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais longo aí. Porque é muito grande mesmo. Olha ali, LACC Los Angeles City College. Aqui em Los Angeles tem diversas escolas como essa daqui. Essa é um college, como eu já disse. Então tem diversas esparramadas perto da sua residência, né? No caso aqui é pra região daqui e pra lá, região de lá. Vou mostrar pra vocês agora a parte das quadras de tênis. Tem aula de esporte de tênis. Olha lá, o pessoal tá treinando aqui agora. Olha aí como é que é. Tem aula de tênis. Agora é a hora do break. Cheguei bem na hora do break. Então são quatro quadras de tênis aqui. E mais duas quadras de tênis lá. Essa escola é completa, gente. É completa. E se você já tá gostando do vídeo. Sobe dedo no like. Compartilha, curte. Pô. Tô mostrando uma escola aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles. Como você nunca viu. É a primeira vez que você vai ver um vídeo como esse. Mostrando por dentro de uma escola americana aqui de verdade. Como funciona. Olha lá. Mais duas quadras ali. Olha lá. O pessoal tá. Acabou o treinamento agora. Eu vou pra parte de lá pra vocês verem. Embaixo de onde a gente tá. Aqui é o campo né. Embaixo desse campo aqui. É estacionamento. São três pisos de estacionamento. O piso três é estacionamento pra quem funcionário. Pra professores. O piso um e o piso dois. É... Pra alunos. Super top. Tem estacionamento pra todos os alunos. Do outro lado da rua. Aqui não dá pra vocês ver que tem um prédio na frente. Tem um estacionamento maior ainda. Só que ele é a céu aberto. Porque quando tá muito cheio aqui. O pessoal estaciona lá também. Faz parte da escola. E... Muito top. Super sensacional. Agora eu vou pra aquele prédio ali pra vocês verem. Depois de eu mostrar aqueles prédios. Eu vou mostrar. Ali dentro é a... Aqui dentro é onde tá o... O believe ali escrito. É onde é a secretaria. Onde é a parte dos pessoal que é pago. E depois eu vou mostrar a outra parte. Que aí você vai ter que saber aí. Vai ter que esperar no vídeo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Tem piscina. Tem tudo. É uma escola completa. Como você pode imaginar. Escola americana. Vamos pra lá. Pro lado de lá. E eu volto com vocês. Lá do outro lado. Aí família. Pra vocês verem que a escola é tão grande. Pra eles trabalhadores aqui da escola. Pra eles se movimentarem. Eles usam esse carrinho. Que é tipo um carrinho de golfe. Porque é gigante. É grande mesmo. Tão grande que você não pode imaginar. Aí pessoal. Aqui chegamos no... Student Union. Essa aqui é... Onde tem refeitório. Tem uma loja ali. Que vende produto da escola. Eu vou entrar ali. Eu costumo falar muito alto. Então eu vou falar um pouco mais baixo. Pra não atrapalhar. O pessoal tá aqui dentro aqui. Vamos lá. Pra vocês verem. Tem diversas salas. Tem coisa aqui que nem eu sei ainda. Eu já conheci bastante. Já fiz um tour. Mas tem coisa que eu nem conheço. Aqui é uma lojinha pra vender. Doce. Comida. Alguma coisa assim. E aqui. Vende de tudo. Vende roupa. Vende diversas coisas. Eu não vou entrar. Porque aqui tá escrito. Aqui ó. Que eu tenho que deixar as coisas. Então pra mim não deixar. Eu teria que deixar a minha bolsa. Então pra mim não deixar a minha bolsa. Eu não vou entrar. Mas vende camisa da escola. Essas coisas assim. Aqui é um refeitório gigante. Pessoal sentar. Informação. Frente 10. Que não tem ninguém ainda. Eu vou subir na parte lá de cima. Pra mostrar pra vocês. Como é. Sempre tem elevador né. O pessoal. Ali é o banheiro. Vou mostrar pra vocês a parte de cima. Ó. Estude Active Center. Aqui é pros estudantes fazer. Atividades. E diversas coisas. Que eu vou mostrar pra vocês ali. Hello. How are you? I'm good. Isso aqui é Estude Active. Associação de Estudante Governamentar. Tô cansado. Porque eu tô subindo a escada. Eu fico cansado né. Preciso voltar. Fazer uns exercícios. Que a JW vai estar. Quebrado. Então. Olha aqui pra você ver. Tudo isso aqui. É só a parte de conversar. De suporte. Aí tem mais uma sala ali. É onde aquela moça trabalha. Provavelmente. Eu vou mostrar pra vocês. A parte de cima aqui. Aqui tem. O que faz aqui. As assistências né. Tudo acordado. O pessoal ali. Ó. Your gift to work. Tudo sala. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A parte de fora. Que foi do outro lado. Que eu falei onde eu ia. Ó. Olha lá. Tem um pessoal correndo no campo. E outro. Se você é da comunidade. Mora aqui. Quer vir praticar. Treinar. Você pode reservar o campo. E pode praticar lá. O rapaz tá correndo ali na parte da manhã. Aqui é onde tava o pessoal. Jogando tênis. Olha lá o estacionamento que eu falei pra vocês ó. Primeiro, segundo e terceiro piso. Não dá pra ver. Top né. Gigante. Olha. O tamanho. Eu vou descer por fora aqui. Porque fica mais fácil. Não preciso passar lá por dentro. Onde vocês já viram. Se você tá gostando do vídeo. Já solta o dedo no like. Sabe que é nóis né. Daquele modelo. E vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês agora. O outro lado da escola. Isso aqui foi as duas partes. Campo. E aqui a parte de atividade. Sempre tem eventos. Quase todo dia tem eventos nessa escola. Eles dão comida de graça. Faz tudo. Assim. Pra interagir com as pessoas. Pra interagir com a comunidade. Pra você se sentir em casa também né. Tudo isso aí faz parte do processo de aprendizado. Pra que você possa se sentir numa escola. Sentir bem. Isso aí. Eu não posso reclamar. Isso é muito bom aqui. Eles estão recebendo super bem. Bora ver aqui. Aí família. Agora aqui estamos. Já voltamos aqui. Ali a parte do campo. Já mostrei. Estacionamento. Agora vamos entrar na parte do Student Service. Aqui é onde você faz todos os. Aplicação. Onde você. Efetua pagamento. Se precisar. Suporte. Precisa de ajuda. Essa parte dos. Que são. Alunos que são pagos né. No caso. Se você vem como Internacional Student. Você vai vir nesse setor aqui. Tá vendo. Aqui tá todas as notícias aí que tem. Vamos entrar ali. Eu entro filmando tudo. Como sempre. Tem WVlog né. Mais uma escada. Aí me cansa. Nesse jeito. Olha lá. Ali é Office Special Service. O pessoal que fica no. No Office Special. Aí aqui tem. TV. Lugar pra você esperar. Sala de espera. Agora tá. Como eu cheguei cedo pra filmar pra vocês. Tá vazio aqui ainda. Mas você vê que tem um pessoal ali. Sempre tem gente aqui. Pra te atender. Aqui é administração. É um recorde financeiro. Ali é. O service do estudante. Aqui fica o rapaz. Pra dar dicas. Aqui é água. Lá em cima também tem. Mais. Eu não vou subir lá. Porque senão fica muito longo o vídeo. E aqui é pra você fazer. A aplicação. Aqui você faz a aplicação. Você vem aqui. Eles deixam você entrar no computador. Você vai fazer toda a sua aplicação. E vai. Se cadastrar. Se inscrever. Pra aula. Quem já mora aqui. De graça. No setor de grátis. Você aplica aqui. E a gente manda pro setor grátis. Tudo nosso. E a parte paga. E no financeiro ali. Você faz tudo também. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó. Os carrinhos que eu já falei. Esse aqui é outro setor. Setor de informação. Information. Technology. Informação de tecnologia. Eu não vou. TI. Assistência né. Eu não vou entrar em todos os building. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas dá pra entrar. Em todas elas. Entendeu. Eu vou mostrar pra vocês. Só um pedacinho aqui. Um pouquinho. Ó. Aqui ó. International Studio Programa. Aqui é onde vocês vão vir. Pra aprender. Tem bandeira do Brasil. Todas as bandeiras. Ele tá fechado ainda. Mas e aí. Programa. O cara já abriu ali pra mim. Ó. Aqui. Informação de tecnologia. Várias salas. E aí você pega assistência. Pra você. Internacional. Estudante. Internacional. Esse building inteiro aqui. Eles vão dar assistência pra você. Vamos ver. A próxima ali. Eu fico entrando. Eu sou meio carudo né. Eu faço um tour. Ali. É o rapaz que faz. O lanche. Trabalha aqui vendendo lanche. E aqui. Sempre quando tem evento. Igual eu falei. Tem aí ó. Teve comida chinesa aqui. Esses dias. Que foi. Comemorou o novo. Ano novo chinês. Foi ali. Aqui é onde fica o xerife. O xerife é o. A polícia né. É a polícia da escola. Que cuida. De toda a área aqui. Acontece alguma coisa. Qualquer coisa acontecer. Só você vem aqui. Departamento de polícia. Se for te prender também. Você vai vir aqui. Hello. Você vai te prender. Vai vir aqui e tal. Olha como é que é. E aí. Ali já é a parte da rua. Aqui. Canceling. Assistente. Centro. Eu nunca entrei aqui. Internacional Estudo. É a mesma sala de lá. Você pode entrar aqui. Administração. Para quem é Internacional. Estudante. Que está fazendo. Eu nem sei como é que fala o visto. Visto de estudante. E aí você vem ali. Ali está o xerife sentado. Esse é o carro deles. Olha aqui ó. O tamanho. Desse college. Para você ver ó. A gente está aqui. Eu passei aqui no estúdio de service. Que você viu. O campo está lá em cima. Ó. O campo está aqui em cima. Tudo isso aqui. Aqui está a piscina. Tudo isso é a escola. Para você ver o tamanho. Que é isso aqui. Por isso que eu acho que você deve dar um like. De compartilhar. Que daqui a pouco está na hora de eu estudar já. E eu ainda não fui para a sala de aula. Olha aqui. Essa máquina da hora. Coisa linda. Eu vou passar por aqui já. E depois eu saio lá. Que é onde está a piscina. Minha sala é lá do outro lado. E eu estou andando. Vocês podem ver que tem muita coisa aqui. Para mostrar para vocês. Então eu cortei um pouco o vídeo. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou mostrar para vocês. O máximo que eu puder. Aqui é teatro. Ó. Camino Teeter. É onde tem teatro. Show. Evento. E aqui é onde o pessoal estuda. Hollywood né meu. O pessoal estuda para poder. Virar atriz. Atores. Tem pessoas famosas que saem daqui. Que estudaram nesse código aqui. Olha aí. Aí aqui é os troféus que eles ganham. Está escuro gente. Não sei se a GoPro vai mudar aí a cor. Deixa eu ver se está aberto aqui. Olha aqui. Olha. Esse aqui é um teatro. Olha lá o pessoal. Olha lá o pessoal. Está vendo pessoal. Tipo um teatro mesmo. Olha a aula de. Como é que é. Não pode mexer. Se fosse na época. Deixa eu fechar aqui. Se fosse na época. Que eu tivesse naquele menino atrevido. Eu saia dando um grito ali e saia correndo. Mas não. Aqui não é assim. Tem que respeitar e bora que bora. Olha. Todos os prêmios que eles ganharam. Olha o tamanho disso aqui. Tudo isso aqui. Todo esse building aqui. É somente para. É. Teatro. Teatro. TV. Filme. Olha. Isso aqui é uma outra sala. Olha o que é isso. Deixa eu ver se eu consegui. Ah. Então o que está mais. Na verdade. Há duas formas de fazer isso. Ah é. Obrigado. Não deu. Tentei chegar sem fazer barulho. Mas não deu. O cara pegou eu. Dando um tchauzinho para a câmera. E me quebra. Gente. Mas olha isso aqui. Essa aqui é a outra entrada do teatro. Banheiro. Aqui. Banheiro também. Banheiro para mulher. Eu estou entrando no banheiro de mulher. Olha. Todos os atrizes que foram presentes aqui. Que ganhou na escola. Cara é muito top. Esse colégio é muito top. É gigante. Aqui entra lá também no mesmo teatro. Vou mostrar para vocês mais umas coisas aqui. Que vocês costumam ver muito em filme. Aqueles armários né. De cada estudante. Está aqui ó. Os armários. Cada um tem sua chave. Você põe as suas coisas aí. E você tem o seu armário. Com a sua. Colocar seu material. Sua bolsa. Olha os meninos do teatro. Vão ser atores. Deixa eu sair por aqui. Eu vou sair por aqui. Deixa eu ver se está aberto. E aí eu já mostro para vocês ali a parte da piscina. Se não tem que voltar tudo lá. Deixa eu ver se está aberto aqui. Às vezes tem porta aqui que não está aberta. Ah não está aberta. Lá é a parte de tecnologia. Radiologia e tecnologia. Lembrando que esse colégio aqui é uma escola técnica. Ele também te prepara você para você sair para trabalhar fora no dia social. Então ali é radiologia e tecnologia. Quem faz radiologia. Aquelas paradas de quando quebra o braço alguma coisa. Chique demais. Eu vou mostrar para vocês lá fora beleza. Vou sair agora aqui da sala de teatro. Você vê que é um silêncio. Então eu fico falando alto. E aí eu não consigo. Galera. Eu acabei de ver aqui. Já deu nove e cinco. Nove e cinco. Para você ver que eu não estou falando de doido. Já são nove e cinco. Minha aula já começou nove horas. E eu vou correr para minha aula. Vou estudar. Vou filmar um pouquinho para vocês. Para vocês como é que é. E depois eu volto. Quando acabar a aula. Volto para mostrar para vocês. A parte de lá da piscina. A parte como é que é beleza. Você vê né. Parei minha aula. Cheguei vinte minutos cedo. Não consegui rodar a escola ainda. Filmei só um pedaço para vocês. Ali é a parte do. Outras salas e outras. Outras aulas. Aqui é outro. Jefferson House. Jefferson House. J8. Que é onde tem aula de. De línguas. De outros idiomas. Precisa aqui. Alunos internacionais também. E precisa de gente para trabalhar aqui. Depois eu falo isso para vocês. No próximo. Na próxima parte. Quando eu sair da aula. Beleza. Aqui o pessoal descansando. E minha classe é ali. Mostro para vocês. Quando eu chegar lá. Beleza. Cheguei aqui na casa de aula. Estou atrasado. Vou entrar quietinho. E volto com vocês depois. Beleza. Acabamos de sair da aula aqui. Um break de 10 minutos. E eu vou filmar para vocês. Não dá porque tem gente em classe. Eu filmei um pouco para vocês da sala. Ali o menino está estudando. Uma sala para você poder estudar. Pensar um pouco. Olha o tamanho. Aí vai para baixo. Tem várias classes. Aqui tem lugar para você beber água. Eu vou mostrar para vocês. A parte que eu consigo mostrar. Tem 10 minutos de intervalo. 10 minutos para mostrar para vocês. A parte final do vídeo. A parte que vocês ainda não viram. Aqui eu estou no setor. Que é onde eu estudo. Está vendo? As classes. Todas as classes tem sala de jogos. Estratégia. Para o pessoal aprender. Essa escola aqui. Ela já foi campeã por 6 vezes. No país inteiro. Na nível de matemática. O andar de baixo aqui. É o andar onde o pessoal. Estuda matemática. Vou mostrar para vocês agora. Vem comigo. E aí chegamos aqui na parte de baixo. Eu começo a andar. Começo que é uma sala. O pessoal está estudando. São diversos estudantes. Aqui eu vou mostrar para vocês. Eles colocam assim. Porque a sala fecha. Só tem que abrir por dentro. E o xerife que vocês viram lá. Controla todas as salas. Ele dá o comando lá para a sala abrir. Então o professor tem que estar presente. Para poder abrir a sala. Aqui são todas as partes. Onde a escola já foi campeão. Aqui está exibindo. Aqui as pessoas foram campeão. Aí ó. Join the Los Angeles City College. Mat Club. É. Clube de matemática. Aí ó. Todas as vezes que foi campeão. Foram campeão em Phoenix. Southlake City. Los Angeles ganhou. Em primeiro lugar. Aqui está a pessoa que ganhou a foto né. Aí fala o que ela se tornou agora. Agora ela é uma professora de matemática. Aqui foi ó. Em 2004. Em 2002. Em 2004 ganhou em Orlando. É o campeonato. Olimpíadas de matemática. O pessoal que estuda aqui são inteligentes. Sempre os coreanos. Tá vendo? Aqui. Essa daqui virou professora na UCLA hoje. Aqui ó. Ela é a. Em Cicinari 2006. Eu já li essa história. A mulher contou também. San Diego. Ganhou em 2005. 2006. Ganhou em 2007. Ganhou em 2008. Ganhou em 2009 em Las Vegas. Você vê ó. Ganhou em 2010. Ganhou em 2011. Ganhou não né. Aí ficou em terceiro. Quarto lugar. Quarto lugar. Primeiro lugar. Aqui tá primeiro lugar. Quarto lugar. E é isso aí. Essa é a ó. Nashville ganhou em. Esse aqui ficou. Primeiro lugar. First place. Aqui tá. First place. New Orleans. E aí você vê. Que a escola. Ó. Aqui o pessoal. Tem um professor que dá aula aqui. Matemática. Computação. Aqui o nome. Nossa agenda. Tudo que a gente tem que fazer na escola. Essa TV gigante aqui. Mais sala de repouso ali. Banheiro aqui. Elevador. Pra subir o terceiro andar. E agora eu vou mostrar pra vocês. A parte de trás lá. Que eu não mostrei. Vou tentar ser rápido. E tentar mostrar tudo pra vocês. Que eu tenho que voltar pra sala de aula. E depois no final da aula. Eu tenho que sair pra trabalhar. Então acaba ficando um pouco corrido. Deixa eu sair lá. Pra mostrar pra vocês. Como é que tá a situação. Já volto lá fora. Beleza? Aí pessoal. Saindo aqui na sala. Ali é a Jefferson House. Que é o setor de. Falar em línguas né. Várias línguas. Vários idiomas. E aqui é a parte de trás. Que a gente tá indo. Para as outras classes. Aqui ó. As máquinas. Maquinário todo. Isso é. Vapor. Acondicionado. Toda parada. Olha lá. O tamanho da sala. Do prédio que nós estudamos. Eu vou mostrar pra vocês aqui. O tamanho disso aqui. Que não dá pra mostrar tudo rápido assim. Mas eu tô fazendo um tour pra você. Pra você saber. Como é essa escola. O tamanho da escola. Nem propaganda comercial. Você não vai ver. Isso aí. Lugar nenhum. Só a JW no vlog. Mostra pra vocês. Então só com o dedo no like. Compartilha. Curte. E vem com a gente. Aqui tem que andar de camisa. Vai ver que todo que tá lado. Tem. Tem esses trenzinho assim. Porque é muito gigante. Depois eu vou tentar fazer. Não vou prometer. Mas eu vou procurar fazer um vídeo pra vocês. Mostrando a UCLA. UCLA é a outra faculdade. É onde a Vitória. Se graduou. Se formou. Você estuda aqui primeiro. Dois anos. E daqui você vai pra UCLA. Estuda mais três. Quatro. Depende do que você vai fazer. Mais cinco anos. Você sai graduado aí. Com o The Grill. Com o Master né. Vou mostrar pra vocês aqui. Lá atrás. Olha o tamanho desse prédio aqui. Todo esse gigante. Toda sala também né. Atrás aqui é programa de TV e tudo. Lá é a biblioteca. Martin Luther King Library. Olha o tamanho do espaço que tem. E tudo isso. Pega dois blocos. Aquele prédio é o prédio de ciências. Science. Tudo que é pesquisa. Essas paradas de descobrir. Novas coisas. Estudantes que vem pra virar pesquisadores. Como é que fala gente. Deu um branco aqui no negro. É. Science Building. Como é que fala em português. É aqueles caras que descobrem as coisas. Pronto. Que cria as coisas. Ali é o lugar. Building. Ali é a biblioteca. Olha o tamanho dessa biblioteca. Gente. Eu não vou entrar na biblioteca. Porque o pessoal tá estudando lá. Tá lendo. Biblioteca é lugar de silêncio. E o JW Rock não faz silêncio. Então olha aqui ó. Lugar. Você pega o livro lá. Senta aqui pra ler. Enquanto você toma um sol lindo. Maravilhoso. Aviãozinho passando lá em cima. Eu vou. Pra lado de lá. E o lado de lá. Pra trás é a piscina. É muito grande isso aqui. É difícil de mostrar tudo. Mas eu faço o possível pra vocês. Olha ali. Que legal. Lembrando que o nome da escola aqui é LACC. Los Angeles City College. E aqui. Mais um building. Tanto de building. É tudo específico né. Cada matéria. Cada coisa que você for estudar. Você vai ter que se movimentar. Pra sua classe. Pra sua. Aqui é semestre. Semestre. Onde tem. Várias. Várias coisas. Vou te mostrar de novo. O tamanho do mapa. Olha aqui. Fiz aqui no lixo aqui. Olha onde eu estava. Eu já mostrei todas essas partes pra vocês. Agora eu vou na piscina. Que é ali daquele lado. E falta mostrar aqui pra vocês. Essas paradas aqui ó. Ó. Aqui ó. É. Coisa de TV. Televisão. De jornalismo. Essas paradas todas. A matéria que você vai ter. E aí. Você vai ter que estudar. Nesse prédio aqui. Que eu estava mostrando a parte de trás. Aqui. Sempre que você quer. Comer alguma coisa. Comprar. Essas máquinas funcionam. Você põe ali um doleta. Ó. De um a cinco dólares. Você pode passar no cartão. Refrigerante também funciona. É um pouquinho suja. Mas funciona. Tudo funciona de boa. Entendeu. Você pode pagar ali. E pegar seu. Sua bebida. Sua comida. Olha aqui ó. Communication Building. Isso aqui é onde tem cinema e televisão. O pessoal estuda teatro lá atrás. Vem para cá. Fazer cinema. Televisão. Não vou entrar também. Olha lá. Como é que está. Tem toda a produção. Toda aquela parada para produção de TV. Filme. Os caras que é câmera. Essas paradas. Aqui é a classe. Aqui é a aula. Você pode estudar isso aqui. Você vai pagar uma taxa. Olha lá. Os caras lá dentro. E aí. Está vendo lá. Produção. Pode jogar câmera. Então aqui você sai. Graduado. Para você trabalhar aí. Em paradas de. Paradas de filme. Gravação. Estamos em Hollywood. Entendeu. Aqui você vai ter tudo. Ali é radiologia que eu falei para vocês. Você vai estudar radiologia. As paradas. Você vê que sempre tem aluno. Hoje está vazio. Estava chovendo. Eu não sei se a piscina está aberta ali. Eu vou mostrar para vocês a piscina aquecida. Piscina de tamanho olímpica. Top demais. Vamos lá para vocês verem agora. Já mostro para vocês. Ela está aqui atrás. Lembrando que aqui dentro. Na parte da piscina. Você também tem toda a parte de professor. Para te dar aula. Salva a vida. Que precisa de gente. Quando eu falei. Precisa de gente para trabalhar. Você estuda na escola. E você também trabalha. Então tem vaga para salvar a vida. Você vai ficar de guarda vida aí né. Bodyguard. Ah. Está fechado. Aqui é a piscina. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir entrar gente. Porque eu ia mostrar para vocês ali. Olha lá. Não sei se dá para vocês verem aí. A piscina está lá. Está fechado. Ah. Não tem aula. Se eu estivesse tendo aula. Eu conseguiria entrar. Eu vou ver se aquele portão ali estiver aberto. Eu subo lá de cima. E mostro para vocês. Movimentação. Como é que funciona aqui. Como é que é. Cara. Coisa linda. Estrutura de primeira. Isso aqui é uma escola em Los Angeles. Comune College. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Está fechado. Não em trance. Olha lá. Lá está a piscina. Ah. Está fechado gente. Aí só abre. Olha o pessoal está tendo aula ali ó. O pessoal está tendo aula. E eu atrapanho na aula de novo. Aí é chato né. O J.W. Blog. Deixa eu ver aqui. Como é que está aqui. Está fechado. 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 Família. O professor já parou a aula para vir ver se eu estava precisando de alguma coisa. Mas estamos juntos. Deixa eu tentar ver se eu vejo o outro lado ali. Vou mostrar para vocês a piscina pô. A parte mais da hora. Lá é a radiologia e a tecnologia que entra. É vários cursos técnicos. Isso aqui é um building de dança. Dança. Esporte. Futebol. Tênis. Aí tudo. É a sala ali onde você faz a direção. Está fechado aqui. Vamos ver ali. Se eu consigo abrir a parte aqui da piscina para mostrar para vocês né. Porque quando tem aula é ruim. A gente atrapa. Igual atrapa o professor ali. Eles subiu tudinho para mim abrir a porta. E eu falei. Não. Só estava filmando. Agora vamos ver se eu vejo alguma coisa aqui dentro. Para mostrar para vocês. Tem que voltar para a aula. Entendeu? E quanto eu pago para estudar aqui? Que eu falei que ia falar para vocês no final do vídeo. Zero dólar eu pago para estudar aqui. Por quê? Porque eu estou aprendendo inglês como segunda língua. Até o terceiro nível. É de graça. A partir do terceiro nível. Aí. Está fechado gente. A partir do terceiro nível. Você tem que pagar. Está fechado. Não tem como entrar. Eu não vou mostrar para vocês. Aqui está as coisas que tem na aula. Tem swimming. Weight training. Yoga. Baldington. Tênis. Body condition. Stress management. Self defense. Personal training. Curso. Soccer. Fitness. Bicycle. Basquetebol. Então aqui você tem toda a parte de treinamento. Está aberta aqui. Vamos ver. Se eu consigo entrar ali e mostrar para vocês. Aqui os troféus que já ganharam. Troféu que já foi ganhado aqui. Pelo pessoal aqui da escola. Do college. Disputa vários campeonatos. Competição. Olha. Swimming pool. How swimming pool. Entrance located inside. Está fechado lá. Então não tem como entrar na piscina. Olha o tamanho disso aqui. O tamanho desse prédio. Coisa mais linda gente. E aqui ó. Sala lá para baixo. 1,46. Eu não vou entrar. Mais sala para lá. Eu queria mostrar a piscina para vocês. Para vocês ver como é que é. Olha aqui ó. Quadra de basquete né. Rôlei basquete. Olha como é que é aí ó. Gigante. Você vê que tem toda a estrutura ali pessoal para sentar. A escola é completa. Você só vê isso aqui no GW Vlog. Mostra para vocês tudo. Porque o GW Vlog sabe como é que é né meu. Onde ele vai ele mostra para vocês. Então se você gostou do vídeo. Só dê do like. Compartilha. Curte. Aqui eu consigo mostrar para vocês a piscina. Chegar aqui no vlog. Mostrando uma escola. Um college. Aqui nos Estados Unidos. Na Califórnia. Ficou com vontade de estudar aqui né. Isso é estrutura pai. E se fazer curso que é crédito. Olha lá como é que é. Ainda está ruim ainda por causa da. Dessa. Dessa parede que. Esse negócio aqui trava. Para você não conseguir ver. Olha. Não tem como ver ainda gente. Não tem nenhum vidro aqui aberto. Para a gente poder ver. Esse aqui é para bloquear o sol né. Eu consegui mostrar para vocês a piscina. Mas deu para vocês verem ali. Como é que é lá. O tamanho da piscina. Water only. Aqui é para controlar a água. Temperatura. Olha lá. A academia está fechada. Fala família. Acabamos de sair agora. Da aula. E eu vou mostrar para vocês. Aqui é a parte que eu não consegui mostrar ainda. Essa é a parte ali de estudantes de internet. Toda essa parada aí. E aqui é a parte de música. Tá ligado que o JW Vlog gosta de música né meu. Música. É vida. Música. Quem não gosta de música é doido. Vem com nós. Aqui ó. Aqui é a aula de música. Está aqui ó. Music building. Isso é um building só de música. Pessoal que toca. Que canta. Estuda música em todos os sentidos aí. Aqui é o building. Olha lá. Ali tem a produção ali presente. Eu não sei se ela está aberta agora. Olha aí. Todo o cronograma. Soprano. Sopro pessoal. A galera do sopro. A galera do canto aí ó. Ó. Comercial music. Top demais. Todos os tipos de aula ó. Musical technology. Instrument performance. Bass. Guitar. Percussão. Piano. String. Old wind. Vocal performance. Orchestral. Já estudei um pouco disso aí. Para quem não sabe do Brasil. E aqui ó lá. Da Vinci Hall. Arrange da pintura. Arte. Ei Daniel. Hold on. Vou mostrar esse cara aqui. Esse é o Daniel. Ele está estudando no lugar de música. Ah, certo. Pode mostrar um pouco? É. 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 É tudo nosso. Beleza, família? Vou sair daqui, acabando o vídeo por aqui. E é nóis. Valeu!